Bom dia, 14 de abril, hoje vamos dar um passeio de barco aí pela Ha Long Bay, pelos Jax, o famoso passeio turístico aqui, no Vietnã, são 3 horas de micro-ônibus até o porto, local de saída dos turistas, tem barco com dormitório, que aqui nós vamos, com cabine, que é o correto falar, barco de passeio de um dia, mas vamos ver que chegaram perto daquelas formações, várias ilhas, vocês já conhecem, de locais de cartão postal e de filme também. Como são mais de 500 barcos, fazem um passeio pela Ha Long Bay, a gente pega esse barquinho aqui e vai levar, para nós levar, até o nosso barco de cruzeiro. Esse é o barco. Aqui é o Ha Long City, cidade de Ha Long Bay, vamos deixar para trás a cidade e vamos navegar. Já botando as coisas no quarto, esqueci de filmar o quarto, mas é aqui que nós vamos passear. É hora de nadar, nós vamos almoçar e no final da tarde nós vamos parar para ver uma caverna, que eu não estou muito afim, que ali do lado da caverna também é a praia que pega o caiaque. Quero água, quero mergulhar, quero nadar. Pegamos o barquinho pequeno, aquele que sai do porto para ir para o cruze. Então, há quatro lugares na caverna que eles almoçam. Para poder visitar a caverna e também a praia, poder nadar, andar de caiaque. Seja seguro de que você esteja seguro na caverna ou caiaque. E também, seja seguro de que você não veja a caverna. Os pescadores moram nessas casas flutuantes. ... Suí nós estou aqui, mas uma caverna no pensão. Continuamos andando dentro da caverna Essa caverna foi descoberta pelos franceses em 1901 E o bom é que o calor acabou Como aquela entrega na caverna no Missouri, nos Estados Unidos Fizeram as empresas dentro da caverna Temperatura agradável Bem legal, agora eu estou em uma caverna Comparar com o passeio de ontem lá na Perfuma Pagoda Essa aqui está muito doida Saímos lá de baixo, daquele pier E andamos aí por dentro da caverna Chegamos aqui em cima Estou gravando Tomou de caiaque Não faço exercício Ficando no nadão Essa água No sul ele não tem nenhum Acho muito ouro Olha o motor de barco Estou valendo o passeio Vamos voltar para o barco Vamos tomar banho Vai ter A aula de culinária A aula de culinária E dormir cedo Paradinha Vou tomar um caiaque Olha aí Uma pequena crainha Olha aí Deixa eu fazer uma montação Fiu 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 F pegar uma salão de mil Fiu Essa montanha aqui Nós vamos dormir aqui mesmo no local onde vocês viram que eu estava nadando nos clipes passados, onde nós chegamos de caiaque, outros barcos também, faz o mesmo tipo de passeio, nós vamos jantar agora, esse aqui é o segundo andar, o terceiro andar é o sandeque, onde ficam os lugares preguiçadeiras, o barco é no máximo 16 pessoas, são 8 quartos, 2 em cada quarto, Bom dia, depois de uma noite no barco, começamos a navegar, vamos para outra parte da baía, infelizmente não está sol, senão seria um visual muito legal, de qualquer maneira eu estou gostando muito desse passeio, tudo isso aí é barco de turista. Tem um minuto, todo o novo, que você está ali? E aí, assim eu já estou vendo, é isso aí? Então, eu já estou vendo aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí. Olha aí, olha aí, olha aí A gente vai lá e vai lá e vai lá e vai lá. Esse é o outro barco da mesma empresa que nós estamos, a Vega, que é aquela pequena agência que firmei ali em Hanoi, o pessoal foi na fazenda de ostra, não estou a fim de fazer esse passeio, pegar o outro barquinho, fui curtir a paisagem, ficar aqui no Tec Estamos de banho tomado, vamos ver o que está fazendo da cabine, esse aqui é o nosso guia que assumiu como capitão Você pode se sentar aqui? Sim, você pode se sentar aqui, não tem problema Vamos estirar Capitão do Há Long Bay, não do Caribeiro É uma ótima vista do Capitão, certo? Você pode tentar estirar Tente tocar o dedo com o dedo É, Turma, esse é o passeio no Há Long Bay Curtindo bastante, devagar, o barco vai devagar, isso que é legal Cruzeiro, no máximo 16 pessoas Barco pequeno, aquela atmosfera, serviço pessoal Super legal Esse é o segundo andar pessoal, onde é o nosso jantar Vou mostrar as duas cabines de luxo, que tem um balcão privado, que é quarto de casal Nós queríamos alugar essa porque, acho que é 10 ou 20 dólares a mais E ela tem a varanda, o balcão privado Só que já estava reservado, o cara da Inglaterra já tinha reservado para a família dele inteira E tem um, fica atrás, olha que legal Quem quiser vir, acho que dá 130 dólares essa cabine Ou é 120 Assim cara, apesar de que não sentimos falta, porque está tão entumado no barco, o pessoal tão legal Fica lá no deck, vendo as estrelas no terceiro andar Isso daí, que a gente já tem que fazer o check out, porque o barco praticamente eu passei 24 horas Vou mostrar o segundo andar e ver se está aberto lá embaixo Que vai ser o primeiro andar, o térreo Aqui ó, o pessoal do housekeeping aqui trabalhando Esse daqui foi o meu quarto Hello my friend Meu quarto assim, é pequeno Duas camas de solteiro Esse foi o meu A janela, esse daqui é o barco que leva a gente para lá e para cá para as praias É 110 dólares para cada pessoa e 20 dólares a mais, porque eu estou sozinho Nós estamos em três no grupo agora Eu acho que vale a pena, muito legal o passeio do Orlando Bay O banheiro, aquele que é pequeno, o barco é pequeno Em cima, eu não tenho problema, não reclamo de nada Estou 10 na pasta, aqui embaixo são São mais 6 quartos e em cima 8, no máximo 16 pessoas É assim Eu me deram esse quarto mais perto das casas de máquina Mas eu não tenho problema, para quem dorme com caminhão Esse aqui é o nosso capitão Olá capitão Olá Olá Como você está? Muito bem Simchão 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 Então vocês viram ali o capitão E eu falei errado É Simchão Falei Simchão Tamborinho de capitão Perto das Das rochas aí As montanhas Muito maneiras Show visual É legal que é devagarzinho A gente vai curtindo É que não está só Mas por outro lado também não estamos queimando Estamos na época do ano boa Malai e Hanói eu chuei muito Detalhe do barco Chama de Junk Aqui nós estamos perto A gente tem sujeira na água ao pão Sacanagem 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 mesmo Estamos na púlula do barco Tá vendo? Eu estava no corredor aqui Onde tem uns 6 quartos embaixo Detalhe do barco Chama de Junk Aqui ó Aqui ó Aqui ó Aqui ó Aqui ó Aqui ó Dragão A boca do dragão Aqui na frente E água Quem quiser ver mais fotos É só dar um google Do Halong Bay Que é super fácil É super fácil Vamos aí Vamos lá Vamos lá Vamos lá Pessoal indo pro aeroporto agora nós vamos voar pra Danang Vamos pra cidade de Hoiang passar 4 noites 3 dias lá Lá é perto da praia das coisinhas mais pra ver mais curtir praia vai ser férias das férias Música Road Quater, que é a cidade antiga de Hanoi, vocês podem ver que aqui já deu uma melhorada nas avenidas, alargando, e lá pra frente, depois da ponte, a gente vai pegar a estrada, vai pro aeroporto. Estrada para o aeroporto, tá aí duas faixas, de vez em quando tem alguém andando na contramão de moto, mas vamos ver, estamos já pertinho do aeroporto de Hanoi. Chegando aqui no terminal doméstico, passamos a segurança, vamos embargar no área doméstica, estamos aqui no gate 10, aqui é o 9, né? E ali tem outra parte do aeroporto, mas dá pra mostrar muito, estamos à noite, o Airbus 330 ali da Vietnã Airlines, vamos embarcar daqui 20 minutos, já já o vídeo vai acabando, fica o meu abraço aí, eu dou uma filmadinha dentro do avião, vai ser a primeira vez voando no Vietnã Airlines, estamos nessa aí, abraço, abraço, abraço pra todo mundo, mas vai ter uma filmadinha dentro do avião. Opa! Vamos ter que pegar ônibus, ó, o Airbus 321, vamos meter por trás daqui que eu tô nas últimas poltronas, ué, que doido aí, o tempo tá legal pra caramba aqui. Sim, tchau, gente. Obrigado. Então, 320 aí da Vietnã Airlines, eu acho que lá no Brasil só andei de Airbus 320, esse aqui é o 321, deu pra sentir a diferença, mas longo, ele tá novo esse avião, tá aqui o símbolo do Vietnã Airlines, essa poltrona aqui, um pouquinho verde, escuro, olha as telas aí, doido, senta aí, meu irmão, vou falar pro cara lá, senta aí, brother. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Aqui o 321. Descei aqui, desembarcamos, ó, tem um jato ali, não vi a matrícula, é o 321, só descendo um ônibus, acabei de vir aqui sozinho, bati um rango aqui na tia aqui, comida de rua mesmo, tomei o nulos com porco e alface, sabe que ideia, são quase 11 horas da noite, já fechou o comércio todo, aqui nós vamos passar 4 noites, 3 dias, comprar e aqui tem a cidade, é assim, seria a cidade velha, vambora, a gente não vai ficar marcando bobeira, né, a gente é brasileiro, apesar de que é safe, a gente não vai ficar andando bobeira, andar sozinho na rua.